Olá, olá pessoal, aqui é ao vivo na Rádio 104, estamos aqui começando a programação, estamos aqui no estúdio da Rádio 104, como vocês podem ver, mesa de som aqui, computador número 1 aqui, para que possamos estar fazendo as operações, está ligando, computador de número 2 aqui, telefone prontinho para ser atendido, celular está aqui, o pessoal mandando o zap, o som comandando aqui o som, a volta do som, e comigo aqui do lado, o locutor Ganzela, o ganzelito do seu rádio, que já vai abrilhantar a noite de hoje, dia 20 de janeiro de 2021, trazendo uma linda mensagem, é com você, locutor Ganzela, vai lá, mensagem Ganzela, agradecendo, começando, compartilhando sua liberdade, teu sonho, que você ama, que você curte, que você aproveite, agradecendo as palavras, que Deus é o teu caminho, é reflete, e pense em Deus, guarde todas as palavras, que você tem curtindo, e aproveitando, Deus está com você, a cada segundo, a cada minuto, onde você está, onde você está compartilhando, onde você está caminhando, Ele está do teu lado, compartilhando, teu sonho e a liberdade. Vamos agradecer, vamos agradecer, a gratidão que nós somos um dia, e fomos até vocês. Compartilhe o sonho, a liberdade é você relembrar das coisas que você amava, que você curte, que você ama, e amar o próximo, porque nosso mundo, é você cuidar de todo o mundo, é você dar o carinho pelo próximo, é você relembrar das coisas boas, coisas interessantes, coisas que você ama. Fala para a turma aí o recadinho, cruzeiro 1, operário também 1. Cruzeiro 1, operário 1. Aí galera, aproveitando o tempo e a gratidão de vocês, sei que a vitória está chegando, sucesso, está aí compartilhando e agradecendo. Falta 5 minutinhos para as... Ai que Luiz, forte né, Zela? Opa, forte né? Como que a turma aguenta hein, Zela? Nossa, muito forte. Eu consigo fazer as transmissões, os trabalhos aqui, sem essa luz, essa luz aí já me incomoda, Gansela. Ela já... Essa me incomoda? Te incomoda também? Incomoda. Falta 5 minutinhos para as ondas. Nossa, Gansela, está quase na hora do programa hein. 5 minutinhos. Passa rápido as transmissões. Passa rápido e muito rápido. Gente... Ai gente, meu coronavírus está com dor, eu sei que eu não tenho... Você está se sentindo mal, Gabriel? Não é mal, é uma energia... Ao vivo pessoal, vamos para a próxima live.